Bem com vocês, pessoal, eu tô aqui, eu vou fazer um docinho de mamão, eu já tenho doce de mamão no canal, mas isso aqui vai ser bem diferente, tá, gente? Então, pessoal, é desse jeito, ó, tira essas, tá vendo? Fininho, quem tem aquele ralinho de tirar, eu vou ensinar vocês a tirar com a faca, tá, gente? Tudo a mão aqui, tá? E usar palitinho, tá, gente? Quando eu coloco aqui, usar palito de dente, tá? Aqui eu já cozei alguns, e aqui, pessoal, eu tenho de mamão aqui, mas, olha, aqui já tem uma parte, que eles não são muito grandes, e eu vou fazer aqui, pessoal, de uma mão e meio, tá, gente? Vou mostrar pra vocês como cortar a mão, tirar essas fatiazinhas à mão, sem precisar de ralo, tá bom, gente? Vamos lá. Então, vamos fazer as nossas fatias. Então, pessoal, aqui, você leva a faca aqui, ó, tá vendo, gente? Olha, eu não tenho aquele cortador, mas vou fazer desse jeito. A mão, sem precisar de um cortador, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vocês pegam aqui, olha, aí vocês vão levando aqui, vão tirar nossa fatia bem fina, não precisa ser fina demais. Aqui, pessoal, olha só, aqui, ó, aqui vocês pegam por aqui, ó, vem com palito, espeta ele aqui, aí vocês vêm novamente com o outro, faz aqui no dedo, gente, porque é super fácil, assim, no dedo, tá, pessoal? Olha só. Tá vendo essa ponta que ficou aqui? Aí vocês vêm com ela. Olha só, e aqui, vocês já vão deixando aqui uma vasilha com água, e já vão colocando essas rodelinhas aqui, tá, gente? Desse jeito. Tá, pessoal? Olha só, super fácil fazer mais um outro pra vocês verem. Tá? Você pode fazer mais fina, não pode fazer muito grossa, não, porque senão vocês vão enrolar, elas vão se quebrar, tá, gente? E é isso. Mas é super fácil, tá? Não precisa... Tem gente que usa linha, né? Aqui vocês pegam essa pecinha aqui, ó, segura, vem com palitinho, cuidado pra não furar o dedinho, tá? E coloca aqui de lado. Fazer mais um com vocês. Deixa eu acertar essa aqui. Aí vocês vêm aqui, gente, olha. Pra não furar o dedinho, tá, gente? Olha só. E aqui vocês já vão colocando água. Tá bom, pessoal? Vou fazer assim. Aqui eu vou fazer com uma mão e meio, tá, gente? Esse aqui eu vou fazer já do jeito que eu vou mostrar pra vocês, porque é um pedaço, tá? É... Cubinhos. E vocês já tem no canal aí, então não tem necessidade. Mas eu vou fazer com vocês isso aqui, tá? Já volto com vocês já, já. Olha só. Teve aqui, ó, no palito só, eu coloquei dois rolinhos, tá, gente? Olha só. Três rolinhos, quer dizer, três rolinhos. No palito só. Depende dos rolinhos, foi pequeno, dá pra vocês colocar três. Então, pessoal, eu lavei, passei três águas, tá? Passei duas, três com essa aqui. Então, pessoal, eu tenho três copos de açúcar. Eu coloquei aqui esse copo aqui, porque todo mundo tem, né, gente? Copo americano, tá? Eu coloquei três. É um. E aqui tem mais dois. Tá bom, gente? É isso, pessoal. Super fácil. Não tenho segredo. A minha câmera tá me abugando. É, pessoal, vou virar um jeito aqui. Pessoal, aqui tem três copos de açúcar, do americano. E aqui, pessoal, ó, vamos pegando aqui uns rolinhos, tá vendo? E vamos colocando aqui. Depois que cozinhar, que a gente vai tirar os palitinhos, tá, gente? Hoje eu fiz tudo à mão, porque nem em todo lugar, né, tem gente que tem esses, essas, esse ralinho de cortar. Eu não tenho ralinho de cortar. Então, eu vou fazer assim. E mesmo que eu tivesse morro de medo de cortar o dedo. Super fácil. Não tem segredo, tá, pessoal? O nosso doce de mamão de rolinho. Roladinho, né? Agora, pessoal, vamos só levar ao fogo. Então, pessoal, veja só. Aqui tá, ó, copo americano. O açúcar foi até em cima, mas a água não. É só até aqui, ó, nessa curvinha dele, tá vendo, gente? Então, vamos colocar aqui, pessoal. E é só isso de água, tá? Aí, quando eu abrir fibra, eu tiver bem fervendo, volto com vocês. Só, já tá fervendo. Usa um garfinho assim. Não precisa mexer, não, pessoal. Só, tá? Passa um pouquinho. Se vocês gostarem mais docinho, vocês acrescentam açúcar. Mas não é necessário, tá bom? Quando tiver o ponto certinho, volto com vocês. Quer mais? Tá pronto o nosso doce. Tá, gente? A calda já tá bem grossinha. Não precisa ficar pão de fio, não, tá, gente? Porque senão vai... É... Que é aquele açuquinho depois, tá bom? Aí, vou desligar aqui. Quando tiver frio, eu volto com vocês. Deu uma esfriada. Então, vamos colocar aqui nessa vasilhinha. Olha só, gente. Aqui, pessoal, vocês pegam aqui, ó. Palitinho. Aí, só puxa, tá vendo? Super fácil. Aqui é só pegar o palitinho e puxando, tá, gente? Olha só. Muito fácil. Olha. Esse doce tá um cheiro extraordinário, viu, gente? Muito cheiro. Então, pessoal, olha só, gente. O nosso doce tá pronto. Se vocês não querem tirar os palitos agora, vocês podem tirar quando for servir o doce. Eu tirei de alguns e alguns eu deixei, tá, gente? Então, pessoal, é isso. Olha só, que maravilha. Então, pessoal, é... Eu quero mandar um beijo aqui pra José Ítalo, do Jardim São Pedro. Um beijinho no seu coração, tá bom? Deus te abençoe, você e sua família. Tá sempre aí, né? Vendo nossos vídeos. E um beijão no seu coração, tá bom? E... Sempre vídeos novos, tá bom? Isso mesmo. Beijão aí na família. Um abraço. A José Ítalo aí, do Jardim São Pedro. Então, pessoal, vocês que... Deixa aí o nome de vocês, a cidade. De onde vocês redizem. É... Pra me mandar um abraço, um beijo para todos vocês. Isso aqui são os palitinhos que eu tirei. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau.